Bom dia pra vocês, gente. Hoje nós vamos fazer uma parte bem aeróbica. Fala, seu Elias. Ele tá dizendo que tinha uma dor muito forte no quadril. E aí, médico, e aí, tudo canto. Ele veio pra cá, gente. Dois dias depois eu tava sem dor. É bom passar aquele alô, tá bem, salão, tá bem bom. É bom, é bom. Mas o bem-vê é melhor. O bem-vê é melhor. Mas é o seguinte, as salompas, o bem-vê, esses todos, eles estreitam os vasos do aparador, depois eles alavam. É bom quando tem uma dor muscular, o médico vai me machucar, a gente vai te arrepiar. A minha opa, ela não tira, não dói. É só por movimento. É o menisco. E a gente tem que trabalhar mais a musculatura. E como a gente tá fazendo uns trabalhos mais de bolo, de exercício de mais intensidade, o joelho vai reclamar um pouco. Mas o estilo que a gente tá fazendo é protegido pra não machucar o joelho. A gente vai fazer aquela maciez. E é sempre bom fazer a dobradinha do joelho. Não, é bom deixar de fazer nada. Não. Quando eu vou fazer isso? É o que ele tá dizendo aqui. Foi espontâneo dele agora. Olha, o que inicia na gente, quando a gente vai ficando mais velho, falando a grosso nome, é que eu acho que dói. Ela fica fininha, seu Elias. E aí um outro rasga um outro. Aí, vejo, pra algumas pessoas aí que me deram uma revelação muito grande, que o exercício físico, pelo médico, queria o tecido muscular. Dez. Dez. Gente, ele tá dizendo que no primeiro... Aliás, seu Elias Passal aqui, durante uns seis meses, olhando a gente, estudando, pra ver se ele vinha, se não vinha. Aí decidiu vir. Segundo dia, ele sentiu uma mudança, uma melhoria. Porque ele fez. São células que ficam paradas ali. E como o nosso corpo tá parado, ele tá sedentário, sem fazer nada, não circula. O sangue, ele circula desse jeito, o sangue. Aí quando o sangue, o corpo, o cérebro, vê que tem uma obstrução ali, ele passa de lá, e aí vai ficando ali. Quando você se mexe e acelera, não tem como. Aí sai a célula. Olha, o senhor me disse, espontaneamente, a dona Célia, minha aluna que eu dou aula toda a segunda, quarta e sexta, ela tava desse jeito, andando assim, desse jeito. Eu não vou. Não, uma aluna que eu vou em casa. A dona Célia não podia me dar direito. E aí ela melhorou. Bom dia, Bettina. Então, gente, o principal é vocês fazerem exercício. Já dei mais tempo do que eu devia. Vocês fazerem o exercício. Mesmo sentindo um pouquinho de dor, pode fazer o exercício. Não vai fazer mal. Tá? Não sei que você esteja imobilizado. Bom dia, Milquinha. Ó, ela chegou na hora. Esse dia, só ela assim, poxa, a Milky só chega atrasada. A Milky tem coisas pra fazer. Muitas coisas pra fazer, tadinha. Ainda consegue chegar aqui. Bom, então, gente, essa revelação do Senhor Elias pra mim foi maravilhoso porque demonstra a melhoria que acontece no nosso corpo, demonstra o quanto você se sente bem depois do segundo dia de ginástica. Mas aí, gente, sabe o que eu vou ficar mais feliz ainda? Vou começar já, hein? Pode cada um pegar seu lugar aí. Vamos espalhando aí. É que é com a minha ginástica, porque a dona Célia já me falou isso, o seu Zé já me falou isso, o seu Elias tá me falando isso, que já foi em vários locais, vários médicos, fisioterapeutas e não parava. Mesma história da não sei o que que acontece aí, que não tá dando muito certo, mas a nossa ginástica dá. Ó, eu vou falar uma coisa, um segredinho da nossa aula. Eu assisto muito movimento de fisioterapia, eu assisto muito movimento de tudo. Aí eu adapto pro meu estilo. Qual é o meu estilo? Música E a alegria é só isso. E aí dá certo. Amara, você falou pra mim que eu tô emagrecendo. Eu falei, porque eu acho que você está emagrecendo assim, que essa blusinha ficava grudada na senhora. O marido falou, o jeito, você tá com o mundão, eu falei, tá, meu bem. Que bonitinho. É isso aí, gente. Eu tenho que emagre de 10 quilos. Vamos emagrecendo com calma. Você vê, gente, cada um numa idade, cada um no seu estilo, cada um no seu momento. É isso que me deixa feliz. Cada um do seu jeito. Não precisa fazer uma coisa muito intensa. Faça do seu jeitinho. Ah, a dona Sebastiana não tá vindo porque ela tá resfriada, tá, gente? Muita gente é fã da dona Sebastiana. E o senhor Elias fala, não, cadê a dona Sebastiana? Tá resfriadinha, porque ela é muito ciumenta, ela fica estressada e aí fica resfriada, tá? Olha só. Ela ama aquele marido dela, tadinha. E ele não tá muito bem, no dia. Mas ele vai melhorar, o seu... É seu Zé também. Ele vai melhorar, eu tenho certeza. Bom, vamos começar a fazer ginástica? Só vou dar uma aquecida, boa, e depois... Vou pôr a mesma de ontem, porque direitos autorais, vocês sabem como é. Vamos ver se ele continua. Muito bem, agora vai. Só balança aqui. Vou dar uma aquecida, hein? Calão e alongamento, todo mundo foge, eu quero ver só. Mete o lado, um, dois, três, quatro, continua, cinco, seis, sete, oito, mais oito, um, bom dia. Acelerou já. Seis, sete, olha pra baixo, um, e pra cima, e pra baixo, e pra cima, e pra baixo. Mais um pouquinho, vai. Vai. Muito bem, só embaixo, um, 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 aí, só lá atrás. Se tem bico de sapagar, cuidado, hein? Isso, aí, segura, três, quatro, sete, mais um, oito, um, dois, três, quatro, nossa, que dia lindo. Sete, aí, respira, assopra, olha, continua respirando e assoprando aí, mas eu quero falar da Andrea, de Santa Maria do Cambucá, vai vir uma fotinho dela aqui, já já, pra vocês verem, do antes e do depois, tá, manda, coloca por aí, mesmo agora, que eu quero que vocês vejam, continua respirando, gente, é o início. Beijo, Andrea, muito obrigado. Vigo, baixou o bracinho, e, balanço. pode colocar aí, olha, eu tô esperando, ó, ela vem desse lado, olha aí a fotinho dela, roda, e ela vem desse lado agora, tá, o pessoal deve estar pensando que eu sou louco, mas depois eles vão ver a foto dela aqui, tá, pode vir na minha cara, continua rodando, roda pro lado direito, coloca aí, olha aí, eu vou estar esperando, essa aluna tem um ano, quase dois anos trabalhando com a gente, olha o resultado, tá, bom, subiu, e, um, você vai ver, já já a foto chegando aí, é isso aí, o André emagreceu muito, gente, é, é uma coisa assim, que parece até mentira, você, bom dia, seu Ilia 29, que bom dia, Carminha, 9 quilos, do seu Ilia, eu acho que o 4,20 da Andréia, com a nutricionista, Tamires, um beijo, vai, vou pôr uma fotinho da Tamires também, tá, Yara, ela merece, porque ela ajudou muito, foi lá em cima, olha, eu pensei que não ia vir em quem, para essa ginástica hoje, vai, vai, volta, vai, volta, segura aqui, um, vai, vai, de novo, vai, bom dia, manda para baixo, balança, isso, bom dia, Marinesa, balança, segura, abril, 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 Mais uma vez, tira. Mais uma vez. Bom dia. Chuta. Chuta não, puxa o braço. Seis. Puxa. Isso. Ai, ai, segurou. Isso, ó. Tira bem, tira bem, ó. Só isso. Sai, segura, sai. Ai, ai, segura. Isso, vai. Vai, vai. Vai. Fui. Isso. Lembrando que a partir de setembro vamos ter muitas mudanças por aqui. Vamos começar a voltar a fazer aula à noite também aqui, hein? Vai. Vou apresentar para vocês a Praça da Prato, que vai bater de tarde. Em cima. Em cima. Vi. Vamos. 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 E aí Segura Sabeu Mais look Dêem 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 Solta o joelho dobradinho para trabalhar o joelhinho, tá? Olha só! Vem devagarinho, fica! Solta o joelhinho, olha! Mais um oito e vem! É só o joelho, não é aqui não, tá? É aqui! Mas pode ser aqui também! É sério, mexe aqui! Vem! Mexe, mexe! Vai trabalhar o quadrinho, vai! Olha o quadradinho! Vim, vim! Aí, subiu! Olha o quadrinho, olha! Eu quero muito quadrinho, vai! Olha a pelvis! Vamos mexer essa pelvis! Cinco! Sete! Puxa! Pelo menos aqui, amor! Vai! Vira só! Ui! Olha a piscina! Ai, hoje era boa uma piscina! Acelera, acelera! Mais um oito e fecha a perninha! Puxa! Não vamos rodar ao contrário, hein! Ô! Olha pra cima! Vai, vai! Comigo! Prende a barriga! Ai, que delícia fazer isso aí! E parou! Solta! Vai em cima! Joga! Olha lá! Olha o pezinho lá! Isso daqui é aquecimento pra alongamento! Vai! Puxa! 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 Aquecimento de alongamento! A gente faz movimentos longos, esticados! Tá? E aquece bem o corpo antes! Puxa! 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 Sobe o joelinho e empurra a mãozinha em um! Puxa! Empurrada pra inspirar um pouquinho mais! Puxa! 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 A sorte, hein! Puxa! 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 Abriu. Encosta com a canha no chão, hein? Gente, em cima do dedão, hein? Vai, segura aqui. Balança na massa. Ó, ó, ó. Vem. Isso. Trabalha esse músculo aqui, ó. Tá? Catíbia, vai. Um, segura, ó. Joelhinho. Isso. Fazer uns trabalhinhos aí, tá? Antes de começar o alongamento mesmo. Fica só na direita. Ó, tira. Descoçadinha. Pode ficar aqui, ó. Troca de lado. Um, dois, um. Curtinha. Fica, fica, ó. Curtinho, curtinho. Isso. Só esse. Só esse que dobra, ó. Tá? Se quiser ficar aqui, ó. Parou, solta. Isso. Muito bom. Vai. Vamos fazer algumas posições do balé. Segurou. Seis. 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 Parou. Sobrou. Um. Vai. Isso. Isso. Parou. Sultou. Abriu. Ficou. Sobe. Um. Fica. Curtinho, fica. Um. Mais um. Mais um. Mais um. Fica. Botei o braço lá em cima pra alinhar a coluna. Desce em baixo. Força. Força. Vai sentir bem a coxa, ó. Parou. Solta. Isso. Ficou. Muito bem. Muito bem. Segura a frente. Ficou. Trabalhar um pouquinho atrás, tá? Muito bem. Segurando a frente. Ficou aqui dobradinho. Puxa. Quatro. E vai. Atenção que eu vou tentar manter lá em cima, tá? Flexiona o pezinho. Parou. Curto. Um. Vai, vai, vai. Isso. Se não der, fica aqui embaixo, ó. Tá? Se der, fica aqui em cima. Parou. Balança. Isso. De novo. Ativou. Frente e trás, ó. Um lá frente e outro atrás. Posicionou. Dezesseis. Dezesseis curtinho. Foi. Um. Isso. Seu dia. Seu dia. Sete. Oito. Mais um. Curtinho. Fica um. Só um. Só um. Cinco. Parou. Soltou. Vamos fazer uma sequência de LinkedIn. Ainda aqui pra trás, ó. Perinha paralela. Põe lá embaixo. Põe lá em cima. Põe lá embaixo. Põe lá em cima. Assoca. Respira. Não pode fazer isso hein. Vai. Isso. Põe lá em cima. Respira. Põe lá embaixo. Põe lá embaixo. Põe lá embaixo. deixa a pele esticadinha se vem até aqui tá bom parou balança isso, só balança sai olha só tô aqui um patinho pra frente tá olha, não faz não foi voltou, vai sentir puxar aqui, tá quatro, devagar primeiro vamos embaixo, dois e um dois olhando pra frente, ó três, não olha pro chão e quatro vamos acelerar sete, oito, seis um dois três ação respira ação respira ação só mais um oito dentro dentro da barriga vamos trabalhar o sul ombar, a parte de trás da coxa sete parou relaxou respira de novo muito bem ó passinho pra frente pequeno, tá mão aberta ó o bumbum encaixou estica tudo respira foi um dois sobe o músculo senti três e pro cérebro entender quatro vamos acelerar espera três só um pouquinho vai um dois aperta o bumbum aperta o bumbum ó ação isso daqui vai tirar celulite de trás da coxa sete dois parou soltou quem tá fazendo isso a primeira vez vai vai até pra sentar tá dói mesmo mas é normal quem já tá com o máximo vai andando solta perna passada ó segura ó respira assopra respira assopra tá devagar vai lá respira só respira olhando pra frente ó certo vamos acelerar vai ser oito de cada tá vou contar só na direita sete dois e um e dois três quatro cinco cinco sete nove maria e oito para o sol expira assopra mais uma de novo soltou respira só mais um pouquinho e o último com a pedra bem fechadinha vai lá embaixo o pul olhando pra frente olhando pra frente olha a cabeça tá presta atenção a cabeça mais um atento o pul ó estica bem joelho sete parou subiu respirou muito bom maravilhoso pegou o colchão pega o colchãozinho aí também olha vocês vão bater mas nem a rua tá que eu vou bater nessa boca aqui pra dar pra todo mundo ver tá muito bem meia lua meia lua meia lua todo mundo não acha só morar não é não é que a minha verdade é aqui tô numa meia lua depende do ponto de vista ah eu quero fazer mais ginástica com essas músicas não dá pra não fazer o sol exatamente olha agora é o seguinte gente essa é a parte que eu gosto muito que é uma linha de pilates nós vamos fazer um pilates ritmado tá e pra gente alongar então depois que a gente faz o lifting que é isso que a gente fez de abaixar e levantar lifting é uma puxada eu quero que vocês prestem atenção que eu vou dizer vai doer muito tá quem tá fazendo a primeira vez quem tá fazendo a segunda e a terceira também dói porque é um exercício que mexe muito na estrutura do músculo quando a gente se estica e aí é uma dor bem diferente não toma remédio não passa nada joga uma água gelada nas pernóquias que vai melhorar e agora na hora do alongamento já que vocês estão bem aquecidos aquecidas bom dia Diva pode esticar esse corpo aí que vai dar jeito oh meu amor oh a gente vê aqui meu não é preciso que você passe sal vem aqui Diva toma sal pode sentar só que eu vou ficar aqui meio filado tá afasta a perna na frente afasta aí alonga pra frente um pouquinho só que ainda não é o alongamento tá segura aí um pouquinho aí voltou presta atenção nós vamos tirar a perna direita só a direita mão na frente mão na frente se não der pra atirar não tem problema só faz força vai sete oito e vem um força 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 mão na frente vai força é um americano só vai força 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 vai isso aqui é tudo isso vai 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 cinco seis parou respira assopra de novo respira assopra é forte isso tá de novo vamos fazer a outra perna agora vai e um não pode ajudar só faz isso aqui já dá senti o peso aí é isso 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 não precisa sair do chão tá aí fica atrás eu já acostumei é que tem força vai 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 seis deu respira assopra é assim mesmo tá gente esses movimentos eu raramente dou pra vocês você tem que ter força põe lá na frente segura vou facilitar tá voltou fechou ai que vai ter tanto aqui como um cachal mãozinha do lado aqui perna direita vai subir tá é duro fecha a perna vai agora sobe um mais baixo isso vai outro um dois difícil dobra a pontinha do pé parou aloca sobra segura voltou perna esquerda deixa o pequinho durinho esse daqui relaxa mão lá tronco reto não precisa sair deixando com força só seis set vai e um e set seu respira olha embaixo segura puxa bem isso voltou vamos deitar aí puxa o joelhinho vamos misturar força e alongamento um pedacinho do pilates tá muito bem sobe o tronco mão no chão vai esticar voltar ó pezinho desceu virou tirou o pé esticou desceu subiu tem que fazer esse joguinho foi desceu nós vamos acelerar foi desceu primeiro vira o pé um dois três quatro um vamos acelerar isso isso o bicho desceu coordenação vai só mais um pouco foi foi faz esse trabalho vai trabalhar muito do músculo da penhoca dois três set parou relaxa olha o próximo é básico mas tem que prestar atenção nas mãos mão direita mão esquerda no joelho direito mão direita no tornozelo vai subir ó os cotovelos lá em cima foi foi respira puxa respira assopra vira sopra vamos devagar aqui no ritmo da música foi um dois um dois vira sopra sopra olha pro umbigo isso tira a cabeça do chão isso foi ó puxa sobe os cotodenos olha a linha da postura vamos acelerar e um cinco seis sete deu parou respira tá doente seu Elias tá indo vai com Deus Elias 10 sete eu sei médico ou dentista né vai lá assopra respira mais umzinho de pilates ó mão esquerda no tornozelo se der mão direita na batata da perna se não der aqui embaixo olha a execução como é ó ó tem que fazer a troca da mão ó vamos devagar comigo segura lá mão direita no tornozelo esquerdo mão esquerda embaixo do joelho tira a cabeça do chão vem respirou soprou respirou tira a cabeça sopra respira assopra respira olha a troca das mãos é importante que a puxada faz certa só uma acelerada vem um sete parou relaxou aí tem barriga e alongamento tá respira estica a perna lá assopra volta inspira assopra volta de novo sentou de novo vira o pezinho assim ó tá a gente vai respirar assoprar respirar só isso tá vai e mais quatro sem mexer o tronco ó isso abre isso até amanhã hein respira agora eu vou fazer o movimento com o tronco ó foi voltou respira e cabeça e inspira vai relaxar a lombar ó lá subiu desce subiu desce mais uma subiu desce e subiu desceu relaxou atrás fica um ó espira mão inteira no chão isso olha lá claro muito bem maravilhoso agora eu vou avancar mesmo tá era só pra dar uma boa aquecida pra poder esticar deixa fechadinho o seguinte fazer negócio bem esticadinho tá deixa assim como tá a perna pode puxar que não vai machucar aí traz uma só vamos começar por baixo puxa a ponta do pé quero que vocês puxem por assim aqui embaixo tá sobe expira assopra desce ó inspira sobe assopra mais uma vez inspira assopra de novo e assoprou e muito bem tirou do chão expira pra trás assim isso e vai esticando até onde der pra esticar sem tirar a mão do pé puxa e vai esticando abre os cotovelos abre os cotovelos respira assopra assopra de novo mais uma mais uma aí vem dobrando o joelho de lado pega dentro do pé engancha engancha e vai jogar lá pra frente e vai jogar lá pra frente mantém a postura respira assopra de novo aí voltou muito bem tirou aí subir o outro puxou puxa primeiro pra sentir o alongamento puxa segura respira desce quando desce puxa mais expira desce mais uma quando vocês puxarem puxa o pé assim você se sentir alongar lá atrás aí segura vai respirar esticar respira vai lá puxa até onde der abre o cotovelo isso segura pode segurar aqui embaixo mas eu quero no pé mantém no pé mantém no pé mesmo que esteja aqui mantém no pé aí isso Betina mantém fica dolorido mas segura dobrando põe a mão por dentro puxa vem bem grudadinho aqui na coxa engancha bem flexionou empurra o pé e empurra o joelho mantém o tronco reto respira inclina inclina pra frente olha pra frente mantém a postura tirou o braço respira e relaxou e relaxou tirou respira fundo assoprou mais uma segura muito bem muito bem trouxe a perninha aqui engancha o calcanhar no joelho vai subir o braço e vamos descer lá na frente respira foi fica lá embaixo segura fica segura mais segura sente que o músculo está esticando tanto aqui debaixo da coxa esquerda quanto aqui no gumbum do lado direito aí subiu deixa os braços embaixo troca de perna engancha bem no joelho não pode deixar o pé mole tá durinho isso subiu desceu segura lá embaixo fica um pouco de novo vai com o que é o último voltou muito bem borboletinha não deixa junto eu quero que você pare um pé aqui no outro deixa só o calcanhar grudado pega aqui na ponta do pé segura puxa o tronco pra frente respira continua aí e assopra parece que está atrapalhando vocês respira ah não está ótimo assopra continua aí gente respira e assopra isso só mais um pouquinho inspira e aí relaxando pega na ponta do pé assim ó aqui fecha e traz pra cima e vem trazendo pra perto do tronco aí respira assopra de novo e inspira e assopra mais uma mais uma expira agora desce o pezinho vem lá embaixo segura tenta encostar a testa lá na ponta do pé respira assopra de novo assopra mais uma aí, muito bem gostou vou fazer esse deitado pode deitar de novo vamos trabalhar um pouco mais o seado segura o deitado embaixo estica as duas perninhas braço lá atrás eu também, por isso que eu fiz essa aula hoje falei, não, vou dar uma coisinha tudo bem que eu fugi totalmente do que eu ia fazer de leve, né não era pra chegar nisso, mas já que foi ó, subiu deixa os dois braços abertos com as palmas da mão no chão só vira a perninha pro lado esquerdo sobe perna direita, vira pro lado esquerdo e olha pro seu lado direito também isso olha pro lado contrário que tá perto agora a perna que tá dobrada vai esticar segura lá estica respira assopra de novo assopra aí, dobrou estica até lá embaixo e desce reto muito bem muito bem puxou agora a esquerda joga lá pro lado direito olha pro lado esquerdo botei as mãos no chão estica a perna esquerda agora aí segura respira respira assopra respira assopra mais uma aí voltou e voltou muito bem agora a gente vai fazer uma coisa diferente vai respirar e assoprar cair pra diagonal respira respira assopra isso e respira assopra isso não precisa subir muito essa viradinha é pra puxar o ciático isso mais uma foi tudo devagarinho e a última foi aí muito bem desceu respira fundo assopra presta atenção vai respirar vai puxar vai rodar respira assopra respira assopra vem comigo respira rodando pro lado direito primeiro assopra flexiona o pezinho que eu errei isso só vai encostar o calcanhar no chão respira agora vai tirar a cabeça respira assopra mais uma e a última apoiou no chão descansou estica assopra mais uma assopra subiu de novo vai rodar o contrário pro lado esquerdo flexiona o pé e vai rodou rodou isso acho que eu tô rodando o contrário olha pra cima vai pra cá expira expira sopra expira sopra expira assopra aí relaxou esticou a perninha respirou assoprou mais uma mais uma assoprou assoprou virou de bruxo pra ir acabando troca aqui ó figura lá na frente vamos alongar um pouquinho a poxa tá puxa puxa a perna direita com a mão esquerda nós vamos pegar lá na perna aí puxa isso isso agora tenta tirar a coxa do chão aí tenta tirar o joelho isso isso pra alongar bem isso aí aí vai sentir puxar aí voltou troca de lado puxa o outro primeiro puxa agora precisa se não quiser não dá aí a gente não faz as outras coisas que a gente quer fazer tem que fazer claro quer travar as costas não trava não querida aí aí muito bem estica agora estica bem lá na frente assim ó olha pra cima respira assopra de novo mais uma muito bem mantém a cabeça aqui ó abre o braço junta as mãozinhas lá atrás estica segura lá respira assopra de novo mantém o calcanhar grudado mais uma e a última muito bem mão no chão empurra pra alongar o abdômen segura respira assopra de novo dobra a perna respira de novo aí muito bem apoiou só os cotovelos apoia o pezinho no chão ó encaixa o quadril tira vem com uma perna vem com a outra respira sobe puxa o ar assopra puxa a coluna pra cima respira volta assopra vai de novo mais uma muito bem trouxe a perninha lá na frente abaixa isso abaixa sente o quadril abaixar aí deixa a mão esquerda perna direita na frente mão esquerda no chão sobe é difícil isso aí voltou tirou foi a outra perninha mesma coisa deixa eu achar o mesmo segurou apoia bem a mão sente alongar o quadril joga mais a perna lá pra frente essa que tá aí dobrada lá na frente esse joelhinho que tá lá atrás no chão subiu tenta pôr o queixo no chão respira fundo assopra assopra de novo mais uma e a última aí subiu apoia um pezinho apoia o outro mantém dobrado assim mesmo meio afastado braço lá embaixo solta o relaxa a cabeça assim respira assopra deixa dobrada a perna respira tenta entrar bem o tronco de vocês no meio aqui da perna que tá afastada e flexionada de novo inspira isso é pra descongestionar aqui essa região das costas como a gente fica em pé muito tempo a pressão a pressão atmosférica mesmo empurra a gente pra baixo e é isso que dói apoia a mão no joelho respira olha pra cima assopra olha pra baixo e a última subiu devagarinho respira fundo assopra bom dia joga lá outro braço embaixo outro em cima estica as duas pernas volta eu decidi alongar partes que a gente usou muito na ginástica ou seja, tudo volta abre fecha abre fecha volta deixa a mão bater isso sopra respira sopra acompanha olhando pros pés olha lá no calcanhar se der tontura olha no peito isso aí parou juntou a perninha respirou namaste muito bom a gente fica feliz pra fazer sala de alongamento porque alongamento tem que fazer o pessoal pode mesmo não pode se vocês quiserem ter longevidade mesmo estica o corpo de vocês porque quando vocês esticam as veias também esticam tá e se tem placa de gordura numa veia que estica ela solta é sério o que eu tô falando certo muito bem gente que delícia adorei vocês aqui olha estamos com mais de 15 mil pessoas inscritas tá ó temos 15 mil inscritos já no nosso canal assistindo vocês aqui eu só posso agradecer essa turma aqui que faz a nossa aula que faz os nossos exercícios vai com Deus senhor Elias bom dia tá indo no dentista com a esposa de nada que bom que você veio Diva tem que vir como é que tá o pulso hoje até melhor não tá muito oendo ah tá ontem gente a câmera parou eu queria explicar pra vocês o negócio da carne moída parou né pra colocar no pulso olha como tá vermelhinho não gravou é na hora que põe o pulso no chão isso tendinite tá então se vocês estão com tendinite não pode fazer massagem não pode passar creme muito forte tem que fazer aquela placa de carne moída gelada congelada tá bom dia pra vocês e essa placa que vocês compram tchau bom dia obrigado viu não hoje não tá ruim o dela ó é que eu não faço exercício no chão não ela tá com uma tendinite pesada aqui e aí assim pra melhorar tem um negócio com a carne moída que eu gosto de fazer que é comprar um quilo faz o molde com aquela carne moída igual uma massinha dentro do plástico aí coloca no congelador é igual como se fosse um gesso não vai grudar no braço aí depois que você tirar você põe lá no congelador deixa ela congelar bonitinha aí você vai usar esse molde todo porque assim o pessoal acha que um saquinho de gelo no local vai dar jeito não vai o machucado tá aqui mas ele vai subindo então você tem que isolar tudo isso e quando você faz uma coisa com gelo chama criogenia tá na novela mas não é essa criogenia não tchau meu amor a criogenia ela cria um anti-inflamatório natural que faz aquela sensação muito dolorida nos primeiros 10 minutos tem que aguentar como se fosse o braço cair porque é nessa hora que joga o anti-inflamatório natural aí tira 3 minutos e deixa mais 10 tira 3 e mais 10 são 30 minutos e a carne moída vai segurar congelada o gelo não vai aqueles negocinhos de gel também não vai ela segura 40 minutos congelada certinha por isso a carne moída porque aquilo lá não, não pode essa não pode que é uma carne moída de segundo nem pra ele não pode essa carne vai ser ó, eu tenho molde de ombro molde de joelho molde de braço de tudo me fala só melhorou fazendo isso aqui ó por causa da Solange ela tá com uma dorzinha aqui de excesso de exercício não vai passar com remédio não vai passar com anti-inflamatório porque é o seguinte quando a gente faz o excesso quebra as fibras as microfibras do músculo tem umas fibrazinhas pequenininhas e são elas que dói pra elas se refazerem e se ramificarem quando você usa gelo ela consegue se ramificar com mais facilidade e com menos dor então pega um pedacinho de carne moída põe dentro do plastiquinho faz um molde daqui a aqui em você posiciona seu pescoço tira devagarinho deixa congelar e usa ele três vezes ao dia aqui congeladinho ou pode fazer um pouquinho menor no seu caso que eu não quero que pegue pescoço todo faz uma tira de carne moída aqui congelada leva pra lá ela vai perder um pouquinho o formato mas tenta achar alguma coisa pra deixar no formato lá e aí você usa pra relaxar essa parte aqui sua 30 minutos tem que ser 10 x 3 10 x 3 e 10 mas olha eu vou te dizer se você fizer a Yara por causa de trabalhar comigo que tá com uma tendinite querendo dar colocou o gelo ela não tava mexendo a mão o gelo ela já começou a mexer mas não faz muita coisa de exercício não pra cá viu que vai fazer não faz viu que a gente vai dar não faz é isso gente tá com muita dor viu que vai fazer viu que vai fazer não vou fazer eu não vou dar bronca jamais tem professor que fala eu não faço isso eu não gosto nem o Kleber também então tem que fazer de leve aí pega mesmo tchau meu amor obrigado pode pôr gelo pode moldezinho de gelo vem cá pra fazer mostrar isso aqui sobe a perninha segura aí você vai ficar não segura em mim você vai ficar sentada na cadeira vai fazer o molde de carne moída todo aqui ele tem que se encaixar nessa região toda porque ele vai proteger tudo isso os primeiros 30 minutos os primeiros 10 minutos amor vai ser muito doloroso muito mesmo você vai querer tirar não pode você vai achar que está fazendo alguma machucada que está queimando a tua pele não está deixa de preferência no plástico direto na pele tá aí tirou os 3 minutos põe de novo se tiver dolorido assim de tocar então é gelo que precisa os vasos estão dilatados aqui por isso que está dolorido faz 3 dias ao dia de manhã de tarde à noite 3 dias acabou o problema de nada tchau meu amor obrigado até amanhã claro que vai dança luta e alongamento também no final box vai ter amanhã eu vou dar tai boy box com luta tailandesa com karatê com tudo capoeira tchau tchau bom gente vocês viram a Andrea aí no começo do vídeo pois é a Andrea é um exemplo como muitas pessoas estão me mandando várias fotos de exemplo aqui eu tenho mais exemplos ó né estão aí atrás aguardando para nós conversar a Cris é um dos maiores que tem aqui tá pode ficar com ciúme podem ficar bravas mas a Cris realmente pegou um resultado muito bom enfim maravilhoso e eu vou me despedindo de vocês com as 3 que estão aí beijinhos para todos e até amanhã